Olá, a campanha nacional de vacinação contra a gripe tem a meta de imunizar mais de 49 milhões de pessoas este ano. Idosos, povos indígenas, presos, trabalhadores da saúde, grávidas, mulheres com até 45 dias após o parto e crianças entre 6 meses e menos de 5 anos devem ser imunizados entre 22 de abril e 9 de maio. Assista agora a reapresentação do lançamento da campanha do Ministério da Saúde. Nós estamos apresentando aqui a programação da campanha de vacinação de influência. Pode passar ao próximo. A campanha vai ser realizada este ano no período de 22 de abril a 9 de maio. A vacinação de influência tem uma época. Ela deve ser feita sempre antes do inverno. Só relembrando a vocês, a vacina de influência não é semelhante às outras vacinas, porque ela é disponível o ano inteiro. Ela é preparada para aquele inverno. Então, em setembro, a Organização Mundial de Saúde divulga quais são os três tipos de vírus de influência que vão fazer parte da vacina do ano seguinte, no caso nosso, do Hemisfério Sul. A partir de outubro, os produtores começam a produção da vacina, preparam os lotes, fazem os testes de segurança, que são padrões, e mandam para a gente. Então, assim que essa vacina chega, a gente distribui para os estados e começa a vacinação de maneira a garantir a proteção da nossa população. O dia D, que é o dia de intensificação, de manter todo mundo mobilizado, vai ser no dia 26 de abril. Nesse ano, o nosso público-alvo é quase 50 milhões de pessoas, 49,6 milhões. Isso significa 27% a mais do que no ano passado, porque nós ampliamos, tem mais um grupo prioritário esse ano, e alguns dos outros grupos, com base na vacinação do ano passado, a gente fez ajustes de quantitativos para não ter nenhum tipo de problema, de precisar remanejar a vacina de um município para outro dentro do estado. A meta, como sempre, é vacinar 80% dos grupos prioritários, além dos doentes crônicos, que, como a gente não tem o denominador de cada um deles, aí é todo mundo que puder vacinar, não tem uma meta. Pode passar? Por que a vacina é importante? A vacina, primeiro, é uma vacina muito segura, né? Essa vacina, ela não é feita com vírus vivo atenuado, então é impossível a vacina dar qualquer coisa parecida com influência. O que é que acontece? Quase todo mundo conhece alguém que diz, ah, eu tomei a vacina e adoeci depois, né? Fiquei gripado. Primeiro que a gente chama de gripe vários quadros respiratórios que são produzidos por muitos vírus diferentes, né? Que não tem nada a ver com vírus da influência. A pessoa pode, já está, inclusive, infectada, tomar vacina, está no período de incubação, aparecer depois, mas pela vacina é impossível, né? Biologicamente, digamos assim, é impossível que a vacina produza influência. Então, é muito segura e ela protege contra três vírus que foram os vírus identificados com mais potencial de circulação nesse ano no hemisfério sul, né? Que é onde está o Brasil. É o H1N1, continua o H1N1 na vacina, por quê? O H1N1 continua circulando, né? Ele deu aquela grande pandemia de 2009, perdeu força, mas continua circulando. Paradoxalmente, até no México, que foi onde surgiu o H1N1 lá em 2009, no inverno deles, que acontece em dezembro e janeiro até fevereiro, teve uma recirculação importante de H1N1 no México, nos Estados Unidos, no Canadá, como aconteceu entre nós em 2012, 2013. Ou seja, o H1N1 continua circulando, com muito menos força, não é outra pandemia, mas continua circulando. Nós tivemos, inclusive, no Mato Grosso do Sul, três casos, agora, duas semanas atrás, três semanas atrás, ou seja, ele pode ocorrer. Por isso é importante tomar todos os cuidados, inclusive vacinar. Ele tem o H3N2, que parece que é igual ao do ano passado, mas é um primo do H3N2 do ano passado. Eu estou dizendo isso porque alguém pode olhar e dizer, é a mesma do ano passado, então não precisa tomar, precisa. E tem um B, que também é primo do B que estava no ano passado. O subtipo de vírus de influência tem nome e sobrenome, pedigree, é um nome bem... quase CPF. Então, é uma vacina que parece igual ao do ano passado, mas é diferente. Exatamente igual, só ficou o H1N1. Os outros dois são ligeiramente diferentes e, por isso, é importante tomar a vacina. A vacina de influência também é importante a gente ter isso muito claro. A vacina de influência é diferente de outras vacinas. Tem doença, exemplo, a polio, a gente eliminou com a vacinação. A influência, o objetivo da vacinação não é eliminar a doença. Não é possível eliminar a transmissão de influência com essa vacina que é disponível hoje no mundo. A prova disso é que tem países que usam essa vacina há 60 anos, talvez sejam das vacinas mais antigas em uso no mundo, e continuam a ter influência. Influência ainda é, provavelmente, o vírus que mais circula no mundo, é a doença mais comum, mais frequente no mundo. Qual é o objetivo, então, da vacina? Reduzir complicações, casos graves e óbitos. E nisso a gente tem estudos demonstrando a proteção que a vacina consegue fornecer. 45% de redução na internação das pneumonias e 75% de redução na mortalidade pelas complicações. A vacina tem que ser tomada 15 dias antes do início da intensificação da circulação do vírus na influência. Vacina de influência não é boa para fazer contenção de surto. Vacina de influência deve ser tomada antes, porque leva 15 dias para produzir anticorpos. Então, por isso que o momento é agora. Vocês vão... A gente vê nitidamente a distribuição dos casos, principalmente na região sul do Brasil, e parte da região sudeste, onde a gente tem um inverno mais marcado. A transmissão começa aí, final de maio, junho, já está subindo. Ou seja, quando a gente tem até o começo de agosto, é o período de maior transmissão. Por isso que é importante as pessoas tomarem durante esse período. Quem não for tomar, e aí chega junho, tem um inverno, ah, eu esqueci, toma, é bom tomar, é bom tomar. Mas seria melhor tomar durante o período agora, porque aí já vai chegar no começo de junho bem protegido. Pode passar. A vacina, ela mobiliza uma estrutura muito grande, 65 mil postos no Brasil inteiro, 240 mil profissionais de saúde, 27 mil veículos terrestres, marítimos, fluviais. Tem vacina que vai de avião para indígena, ou seja, é um esforço gigantesco para vacinarmos no Brasil inteiro. Pode passar. E isso demonstra o grande apoio que a população brasileira empresta às ações de vacinação. A compreensão de que um dos grandes benefícios do Sistema Único de Saúde, de um sistema como o nosso, de garante acesso gratuito, universal para todo mundo, de poder se beneficiar de ações de prevenção, além das ações curativas. A gente vê em 2011, 2012, 2013, a gente superou todos os três anos e de maneira crescente a meta da cobertura vacinal. Sem nenhum ufanismo, a gente está no ano de Copa do Mundo, todo mundo vai ter um momento aí de ufanismo para torcer, mas o Brasil seguramente hoje é um dos países que atinge as maiores coberturas vacinais com a vacina de influência. No ano passado, inclusive, tem todo um debate sobre vacina a grupo. A gente mostrou claramente, mesmo comparando com a Inglaterra, que também tem um sistema parecido com o nosso, a cobertura nossa é melhor do que a deles. Comparando com os Estados Unidos, a cobertura nossa é melhor do que a deles. Ou seja, o fato de a gente ter campanha de televisão, ministro presente, fazendo coletiva, mobilizando, indo nos lugares, faz uma diferença tremenda. E a gente consegue uma vacinação que ninguém consegue para vacinar adulto, que é um grupo que geralmente não gosta de tomar injeção, nem de unidade de saúde para receber injeção. Pode passar. Aqui a gente tem os grupos prioritários. O que é que muda esse ano? A gente está chamando a atenção ali. Ano passado, criança, a gente vacinava de seis meses a dois anos. Esse ano, a gente está ampliando. Vai de seis meses até menores de cinco anos. Ou seja, meninos que têm dois anos completos, três anos completos, quatro anos completos, vão também ser vacinados agora nessa campanha. Fora isso, são os mesmos grupos do ano passado. Com isso, a gente tem uma cobertura de todos os grupos que são recomendados pelas agências de saúde pública, pelos organismos, como a Organização Mundial de Saúde, para serem beneficiados pela vacina de influência. Bom, aqui embaixo tem um detalhe das doenças crônicas que a gente chama a atenção dos médicos, dessas pessoas, das pessoas que têm essas doenças, que geralmente sabem que têm essa doença, para se prepararem logo, já pegar a prescrição com o seu médico, dizendo que têm essa doença. Na própria unidade de saúde, se ele é atendido no SUS, ou se ele é atendido fora do SUS, pedir para o médico dar uma declaração simples, dizendo que ele é portador dessa doença, para que ele receba a vacinação. Pode passar. Nós tivemos, ano passado, uma boa vacinação entre as pessoas com doenças crônicas. A gente vê aí que tivemos quase 8 milhões e 800 mil pessoas portadoras de doenças respiratórias crônicas vacinadas. 3 milhões, desculpa, 3 milhões. 8 milhões aí seria uma população muito grande. Seguido pelas pessoas que têm doença cardíaca crônica, pelas pessoas que têm diabetes. Ou seja, é muito importante que vários desses grupos, inclusive obesos, que são pessoas que têm, para determinados subtipos do vírus, como o HN1, obesos, grávidas, que têm uma situação mais vulnerável, que mantenham esse alerta, que procurem se vacinar esse ano, para que a gente tenha esse conjunto. Tivemos quase 7 milhões e 400 mil, somando todas as condições crônicas. Pode passar. Bom, a criança de 2 a 5 anos, primeiro, ela é beneficiada individualmente, porque vai ficar mais protegida contra a influência e as complicações de influência, e ela produz um efeito secundário que é importante. Ao ser vacinada, essa criança deixa de ser, vamos dizer assim, uma possibilidade de transmissão para um idoso que mora dentro da casa, uma pessoa com doença crônica que mora dentro da casa. Então, eles fazem também essa proteção para as outras pessoas que vivem dentro da mesma casa. Segundo, é importante porque o subtipo de influência está sempre se alterando. Por isso que eu digo, tem a H3N2 com nome e sobrenome, porque o de um ano pode ser diferente do outro. O H3N2 que circulou no ano passado, diferente do H3N2 anterior, demonstrou a possibilidade de produzir casos graves nessa faixa etária. Da mesma maneira como o H1N1 pode produzir em qualquer faixa etária, mas concentra muito em adulto, também em adulto jovem que tem alguma condição, como gravidez, obesidade, doença crônica. Então, por esses dois critérios, pode passar ao próximo, a gente incluiu esse grupo. Isso está bem claro quando a gente olha as internações durante o ano de 2013. A gente vê aí o percentual, menores de cinco anos corresponderam a 26,6% das internações, quase empata com um grupo de maiores de 60 anos, que é 26,8%. Então, a gente nitidamente espera que com essa inclusão desse grupo, o H3N2, se ele repetir esse comportamento esse ano, a gente tem uma maior proteção para todas essas crianças. Influência sempre a gente olha no ano, buscando, vamos dizer assim, antecipar o que pode acontecer no próximo ano. Pode passar. Aqui a gente tem isso, a gente chama de diagrama de controle, como... Influência é uma doença que ocorre todos os anos, o tempo todo. Influência é diferente de doenças que ocorrem eventualmente, tem no ano, não tem no outro. Influência tem todo ano, em todos os lugares do mundo. Mesmo nos países do Saara, africano, tem também influência. Não tem tanto como países que têm inverno, mas é um vírus globalmente disseminado. Então, a gente monitora essas duas faixas vermelhas, elas dizem, para as internações, por influência e pneumonia, que são bastante influenciadas quando a gente tem uma circulação de vírus mais agressivos, digamos assim, de influência, num determinado ano, na rede de hospitais sentinelas do SUS. As duas faixas vermelhas delimitam para a gente o que seria o que nós chamamos de comportamento normal da influência. Isso é um tipo de monitoramento que a gente faz. Nitamente, a gente vê que lá em 2006, ele subiu um pouco acima do que seria esperado. Por que é que sobe acima do esperado? Circulou algum subtipo naquele ano que era mais agressivo, tinha mais chance de produzir casos graves. Em 2009, que foi o ano da pandemia, a gente vê que ele mais do que dobra o que seria esperado para um ano. Depois, em 2011, 2012, que circulou ainda o H1N1, ele ultrapassou um pouco, bem menos do que 2009. Em 2013, teve um comportamento dentro do que seria esperado. Em 2014, a gente está com o ano aí em andamento. Pode passar? Isso é outra maneira de olhar. A gente pega os casos de síndrome respiratória aguda grave, que é aqueles casos que necessitam a internação. E os óbitos, em vermelho estão os óbitos, em azul estão a síndrome respiratória. A gente olha 2009, 10, 11, 12, 13. A gente vê também, em 2009, a pandemia, o H1N1 pressionando bastante. Em 2012, a gente teve o H1N1 mais na região sul, bem menor do que 2009, mas a gente vê que foi maior do que 2011. Em 2013, aí a gente teve São Paulo, teve Minas Gerais e teve, além do H1N1, também uma circulação de outros subtipos. Só circulou o H1N1 isolado, quase isolado, em 2009. Nos outros anos, sempre é uma combinação. Tem casos de B, tem casos de H3N2, tem casos de H1N1, e isso provavelmente perdura, porque a influenza é esse o comportamento que a influenza tem no mundo inteiro. Pode passar? Bom, algumas ações do Ministério, concluindo, o Ministério tem um repasse regular e controle de doenças. A gente não repassa recursos quando tem um problema. A gente tem um repasse regular exatamente para que todo mundo se prepare, fortaleza suas ações de vigilância, prevenção e controle. Já todas as secretarias receberam informação técnica sobre, para explicar bem quem procura unidade de saúde, são mais de 60 mil postos, salas de vacinação, então, precisam de cada uma delas as pessoas terem informação adequada. Uma capacitação para todos os profissionais de sala de vacinação sobre a vacina de influenza, pode passar? Além disso, a vacina de influenza faz parte do que a gente chama de preparação para o inverno. Desde 2011, a gente vem adotando esse prepara para o verão, que é a dengue, e quando o verão já está do meio para o fim, começa a situação agora, a gente já começa a preparação para o inverno. Então, além da vacinação, o primeiro passo da preparação para o inverno é a vacinação, garantir uma altíssima cobertura vacinal nesses grupos prioritários. Segundo, é reiterar essas mensagens de medidas que são altamente efetivas. Como é que a gente pega influenza? Espirra e tosse e protege com a mão. Aperta a mão do outro, pega numa maçaneta, passa a mão na superfície, não só para a influenza, mas para um bocado de doença no mundo. Tem estudos demonstrando isso, lavar as mãos seria fantástico para que a gente reduzisse a transmissão. E a preparação dos serviços de saúde. A gente vem, desde 2011, treinando o médico, tem um curso de ensino à distância baseado em casos clínicos, para o médico clínico, o médico pediatra, saber o momento de identificar o caso e prescrever o OZELTAMIVI. Todas as secretarias estaduais e municipais têm regularmente, já o OZELTAMIVI. Então, naqueles casos que necessita, não esperar exame de laboratório, não esperar agravar, porque tem todo o protocolo do Ministério, o protocolo transformado num algoritmo. apresenta isso, sim ou não, se sim, se apresenta aquilo, sim ou não, seja de maneira que o médico possa ter, de maneira simples e direta, uma orientação que pode ser muito importante para ele no manejo de uma pessoa idosa, de uma pessoa com a doença cardíaca, de uma pessoa com a obesidade mórbida, por exemplo, no caso de influenza. Então, são esses os, essa preparação, pode passar. Aí, a campanha publicitária, o Ministério está investindo aí cerca de 14 milhões de reais para todo esse período, vai utilizar de novo, filmete, todos aqueles meios que a gente coloca, utilizando a imagem do Zé Gotinha, que é essa que está aí, no Zé Gotinha, a gente transformou, eu fui, viu, ministro, eu fui para um fórum internacional, não, ano passado, porque tem todo um debate sobre a substituição da polioral para a poli injetável. O Brasil foi um dos primeiros países do mundo a fazer isso, em 2012. Então, o que é que a gente vai fazer com o Zé Gotinha? E eu falei que, diferente de outros países, o Zé Gotinha no Brasil virou um ícone, virou um ícone tão forte que a gente vem trabalhando para transformar o Zé Gotinha não na representação só da vacina oral de polio, mas como um ícone do nosso programa de imunizações, inclusive para aquelas faixas etárias onde a gente vai muito além das crianças, né? Pode passar. Então, ele vai ser utilizado em todas as peças, chamando a atenção para os grupos etários principais, como estão ali, né, criança pequena, o idoso, a grávida, ou seja, vai ser essa em toda a medida. Então, a partir do dia 22 de abril, a vacina vai estar disponível, é muito importante que as pessoas procurem os postos aí o mais precoce possível, a partir do dia 22, para todo mundo se vacinar com conforto, a gente não precisar ter no último dia, muita gente indo se vacinar. Bom, era essa apresentação que a gente gostaria aqui de trazer para vocês. Obrigado. Bom, Jarbas, obrigado. Eu vou só fazer algumas complementações, agradecer em nome do Jarbas toda a equipe da Secretaria de Vigilância e Saúde, a Carla Magda, nossa coordenadora do Programa Nacional de Imunizações, que é um grande orgulho do Brasil, né? É muito comum as pessoas criticarem o SUS, né, que o SUS tem seríssimos problemas e a gente tem muito orgulho de ter o maior programa na comunização, né, com o número de vacinas, com a qualidade, mantendo cadeia de frio, mantendo mais de 5 mil municípios, secretarias estaduais envolvidas em estratégias de vacinação que conseguem dar conta, né, da prevenção das doenças num país continental. Então, queria saudar a vocês, ao Fernando Cupertino, né, assessor técnico do Conselho Nacional e que foi ex-secretário de Saúde de Goiás, ao Alessandro Pinheiro, que está representando aqui os secretários municipais, que também tem um papel extremamente importante. A campanha de vacinação, ela é, para a gente, um momento muito importante, já faz parte das nossas atividades, né, nós temos hoje uma enorme capacidade, como eu disse, de conseguir garantir aos brasileiros e brasileiras das diferentes faixas etárias o acesso a uma vacina segura que efetivamente protege a saúde da população, mas ela requer um esforço muito importante, né, na distribuição dessas vacinas de maneira segura, na coordenação de toda a estratégia, envolve as secretarias estaduais que também se mobilizam, não só na capacitação, mas também no processo de distribuição, de mobilização da população, e envolve os municípios que efetivamente, na ponta, são aqueles que são responsáveis nas mais diferentes realidades do país, garantir. Então é muito importante o lançamento oficial da campanha de vacinação contra a gripe, neste momento, exatamente porque nós vamos viver a necessidade de fazer a mobilização, inclusive num período relativamente adverso, porque temos alguns feriados no meio do caminho, certo? Então, a mobilização da população, novamente, vai ser um grande desafio, e por isso nós contamos muito com o apoio dos meios de comunicação, né, que são estratégicos para que, novamente, os brasileiros saibam da importância de vacinar contra a gripe. Acho que o Jarbas colocou de uma maneira muito clara, muito concreta, que, diferente de outras estratégias de vacinação, nós não podemos deixar disponível, ao longo do ano inteiro, a vacina contra a gripe, porque ela não teria efetividade, né? Quer dizer, nós temos um período ideal que tem a ver com a sazonalidade, ou seja, tem a ver com as alterações climáticas, a entrada do inverno, o confinamento das pessoas em ambientes fechados, e, portanto, pelas características da gripe, o aumento da transmissão da doença. Ela que tem alta infectividade, portanto, alta transmissibilidade. Então, isso faz com que a gente tenha um momento ideal. Então, nós vamos trabalhar com o dia D, que é o sábado, o dia 26, intensificando, mobilizando trabalhadores da saúde em todo o país, mas nós queremos oportunizar a toda a população, do dia 22 de abril até o dia 9, a oportunidade de fazer a vacinação com calma, com tranquilidade, contar com a população e com a colaboração de todos. Eu queria destacar, fundamentalmente, a grande mudança que nós temos este ano, já também aqui evidenciada pelo doutor Jarbas, que é a expansão da oferta da vacina para as crianças de 2, 3, 4 anos completos. Ou seja, estender dos... Antes nós fazíamos de 6 meses a 2 anos e agora iremos de 6 meses a 5 anos. Exatamente porque estamos identificando a possibilidade de reduzir o número de casos graves, reduzir o número de internações. Então, isso é importante. E essa é uma novidade. Manteremos a vacinação para os demais grupos, considerados os grupos que são importantes, população indígena, população privada de liberdade, as pessoas com doenças crônicas, as gestantes, os idosos. É muito importante que todos esses grupos vacinem. E agora, com esta novidade, quer dizer, com a inclusão também das crianças até 5 anos de idade, ampliando, portanto, a cobertura da vacinação. Eu creio que esse é um esforço que vale a pena. Todos os recursos que nós estamos investindo em prevenção, eles retornam à sociedade com benefício, seja pela qualidade de vida, seja pela diminuição das internações e óbitos desnecessários que podem ser evitados, seja pelos custos que estão implantados, que são aplicados na internação de uma criança, de um idoso, de um portador de doença crônica, ou um custo incalculável que tem um óbito por tudo o que significa. Então, para nós, é muito importante essa união de esforços entre municípios, estados e união. Eu reitero, ontem, inclusive, já estava dando uma entrevista sobre o programa Mais Médico para uma rádio de São Paulo, e a pergunta que a jornalista me fez foi exatamente essa. Ah, mas as pessoas tomam vacina e alegam que ficaram gripadas, que tiveram uma complicação. Acho que a explicação é claríssima. A vacina é segura, ela não produz gripe, ela não evita outras modalidades de resfriado comum, outras infecções de vias aéreas superiores, porque ela é destinada exatamente a esses três vírus identificados pela Organização Mundial de Saúde, com base, inclusive, nos estudos no que está acontecendo em outros países. Então, nós temos esse privilégio de poder trabalhar com uma vacina bastante segura e que vai nos dar a oportunidade de ter mais qualidade de vida. Eu queria só também aproveitar para dizer que o esforço que os municípios, os estados e o Ministério da Saúde estão fazendo em relação à vacina anti-HPV vem surtindo um resultado fantástico. Nós já temos 2,6 milhões de crianças vacinadas nesse momento, meninas vacinadas nesse momento, o que corresponde a 63,41% da meta que era vacinar 4,1 milhões de meninas. Então, estamos indo muito bem, vamos ainda continuar intensificando, mas essa é a resposta que a população brasileira hoje já dá ao Programa Nacional de Imunização. Mesmo uma vacina nova, de uma faixa etária, que não é usual fazer a vacinação, que é o caso das meninas, a gente está tendo uma resposta muito positiva. E teremos, inclusive, agora com a campanha da vacinação da gripe, também uma resposta exuberante, ultrapassando os 80%, como já tivemos nos últimos três anos, como foi aqui mostrado. Naturalmente, vamos precisar sempre lembrar em uma determinada cidade, em uma determinada região, que ainda não atingiu, que tal grupo, o grupo das gestantes, como sempre acontece, trabalhar muita estonia com a imprensa, que nos ajuda muito nesse sentido, para que a gente possa depois finalizar o período, ou seja, chegar no dia 9 de maio, a gente ter, com tranquilidade, novamente, ultrapassado a nossa meta. Quem sabe, inclusive, sempre ter que, sem a necessidade de fazer a prorrogação, porque seria o ideal, a gente conseguir vacinar todo mundo dentro do período em que a proteção é maior. Eu queria só finalizar, Jarbas, lembrando que o Zé Gotinha, citei histórias, eu que tenho quatro filhos, eu tenho um filho que hoje é jornalista, que quando pequenininho a gente levava para vacinar, ele morria de medo de tudo quanto é essas coisas de animação de festa, gente vestida de palhaço, boneco de qualquer coisa, e o único que ele simpatizava era o Zé Gotinha, o que era um alívio na hora de fazer a vacinação. Então, de fato, nós vamos ter que fazer uma mutação. Quer dizer, o Zé Gotinha, que assim que a gente acabar com a vacinação vioral, quer dizer, não vai mais fazer sentido, mas ele já está no imaginário da população brasileira, ele tem uma cara super simpática, as crianças gostam muito, e hoje virou a nossa referência em termos de comunicação das campanhas de vacinação, mesmo aquelas que não têm mais nada a ver com gotinha, que são por meios injetáveis, a gente utiliza, mas é talvez uma referência do sucesso do nosso Programa Nacional de Imunização, ou seja, alguma coisa que começou num esforço muito importante para fazer vacinação para poucas doenças, conseguir chegar a todo o território nacional, e hoje é uma realidade, hoje incorpora novas vacinas e efetivamente protege a vida da população brasileira. Nós estamos à disposição, se tiver alguma dúvida... Bom dia, ministro, secretário, Flávia da Folha, eu só queria confirmar o número de óbitos no ano passado pela influenza. Alternações, tem óbitos? Flávia, são 764. Agora, influenza, no mundo inteiro, a vigilância de influenza é feita por um grupo, porque em vários desses óbitos, em várias dessas internações, você não consegue estabelecer exatamente qual foi o papel da influenza. Então, tem uma modelagem, digamos assim, estatística que a gente faz, a gente pega um certo número de conjuntos de cílios para fazer esse número. Então, 764 no ano passado. Provavelmente é muito mais, é isso que eu estou querendo dizer. Essas são isóbitos que a gente registra. E consegue registrar. Mas isso é no mundo inteiro, a pessoa... Porque é difícil a pessoa morrer diretamente de influenza. O que é que acontece? Se a pessoa tem uma doença cardíaca grave, tem influenza, complica a doença cardíaca. Quando ele chega lá no hospital, ele já morre da doença cardíaca que ele tinha, mas a influência estava relacionada. Por isso que no mundo inteiro se usa... Tem uma família de classificação internacional de doenças, e aí se tem padronizado pela OMS um conjunto de CIDs que é utilizado no mundo inteiro para monitorar. Então, nesses CIDs tem esse número.